Música Fala galera do canal Pleto Trader, excelente domingo a todos vocês Hoje vou trazer aqui uma estratégia inédita, nunca vista no YouTube, nunca vista em lugar nenhum Porque as pessoas justamente tem medo dessa estratégia E ontem eu estava analisando ela, os botes zigzags que a galera usa Vamos replicar ela no manual, vamos trabalhar com ela no manual e ver o que vai acontecer Eu nunca testei, eu tive essa ideia ontem, antes de dormir e eu já vou direto para a conta real Vou começar com uma stake baixa, se der ruim, deu ruim Então fica uma estratégia para não fazerem, perfeito? O canal Pleto Trader aí, rumo a 5 mil inscritos E vamos bater com tranquilidade, já estamos com 4.740 inscritos na verdade aqui Ainda não atualizou e a gente só cresce Ontem coloquei para vocês o bot Pantera aí na área E o bot Arpia, são os botes sem martingale E eu falei do stop loss que eu tomei de 140 dólares Não sei se os cachorros vão aparecer latino Vão aparecer latino E coloquei para vocês um bot calculista E nos últimos dois dias coloquei 3 robôs 100% free É isso que o canal faz, ele sempre vai trazer um conteúdo para vocês Eu escuto alguns comentários de pessoas falando que só bot paga o que faz grana Se você dominar a banner, você faz grana com qualquer robô E é isso justamente o que a gente vai mostrar no nosso curso São 15 robôs que você vai ter acesso a comprar no curso de robôs E são 15 estratégias manuais que você vai ter acesso ao curso de estratégias manuais do Pleto Trader Ou você pode comprar os dois juntos num preço muito melhor Ontem eu estava configurando os robôs, estava analisando os robôs E eu coloquei mais um método de proteção nele Então para quem é iniciante não vai ter problema nenhum Em breve eu vou mostrar uma prévia de como está ficando o curso Como estão ficando os robôs E lembrando que um dos bots oficiais vai de brinde para quem comprar o curso completo Além da nossa estratégia manual Horizon Fall Pleto Trader Voltando aqui ao assunto É importante que você que está assistindo o vídeo agora deixe o like Muita gente já manda mensagem para mim Mandando o print dos vídeos, nem o like dá Então tenha alguma consideração pelo canal, o trabalho que a gente está fazendo para vocês Essa estratégia aqui é inédita E eu preciso de vocês que ajudem a gente sempre a fazer mais inscritos Quanto mais inscritos, mais pessoas visualizando os nossos vídeos E mais grana, porque a gente faz dinheiro sim A gente faz grana com as operações dos robôs Com a monetização do Youtube, com venda dos robôs E com o link de afiliados Vamos lá então galera Vamos para o que interessa Eu estou com essa banca aqui Essa banca é de 700 dólares A gente fez um saque de 100 Em breve a gente vai sortear contas Vamos ver quanto que tem essa banca 785 700 085 Então é uma banca de 2.900 reais Bem tranquilo Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui É uma banca que possibilita De acordo com a planilha Platts Trade A gente consegue fazer aproximadamente 10 martingales Então dá uma segurança a mais Deixa eu zerar aqui Um dólar Depois a gente vê o nosso lucrozinho Perfeito Vamos lá Não tem as estratégias sobe e desce Você clicou sobe ou desce Nós vamos utilizar o Web Trader Vocês vão clicar aqui Negociar E vão clicar em Web Trader Aqui embaixo Clicou Vai abrir essa janela aqui Para vocês Está iniciando Pode demorar um pouquinho Atualização Mas eu já abri aqui do lado Minha conta real Minha conta virtual Perfeito Pode ir para virtual Pode ir para real Beleza Agora o que vocês vão fazer Vocês perceberam que o bot zigue-zague Ele sempre vai dar Call put Call put Call put Call put Não vai Vamos simular isso aqui Na manual Para a gente ter mais controle Volatilidade Como é um bot zigue-zague Você não precisa ficar olhando o gráfico Vamos botar Volatilidade 10 Chart Volatilidade 10 Primeira vez fazendo Operação zigue-zague No manual O canal Pledge Trader É só isso aí mesmo Então vamos abrir o máximo Que a gente conseguir De janelas Com volatilidade 10 Vamos ver o quanto Que a gente consegue Você que está assistindo o vídeo Já deixa o like Vamos ver se isso aqui Vai dar bom Ou vai dar ruim Eu acho que vai dar bom Estou fazendo errado Pronto Já deixou aquele like no vídeo Você não conhece Os super bots Do canal Pledge Trader Você está de brincadeira Com certeza Você não está fazendo grana Comece a fazer grana E adquira os super robôs Do canal Pledge Trader São os melhores robôs Da Binary.com Lembrando que já vendemos Lembrando que já vendemos mais de 900 robôs para o mundo inteiro Exatamente E é por isso que o canal Pledge Trader Traz para vocês Conteúdos inéditos Todos os dias Eu abri até mais do que eu deveria É por isso que o canal Pledge Trader É por isso que o canal Pledge Trader Traz para vocês Só conteúdo inédito Aqui a gente vai atrapalhar um pouquinho Vou dar um CTRL menos Vamos só organizar O canal Pledge Trader é isso Por isso nós somos o maior canal de bots do Brasil Você que não é cadastrado na Binary Tem o nosso link de afiliados É importante que você se cadastre nele Você que quer adquirir a planilha mais cubiçada do Brasil A planilha que todos querem A planilha mais segura Você se inscreve pelo nosso link de afiliados E entre em contato com a gente Perfeito? Que aí você vai receber a super planilha As nossas recomendações E outra Você vai receber suporte Qualquer problema Entre em contato com a gente Qualquer dúvida Que a gente vai te auxiliar Outra coisa que eu quero comentar É os nossos grupos Entre nos nossos grupos de Whatsapp e Telegram Perfeito? Eu vejo muitas pessoas no grupo falando Muitas pessoas comentando Eu estou em grupos de vários canais De vários tipos de trabalho Na parte de Trader E sempre dá confusão Sempre dá confusão É um querendo sacanear o outro É o egoísmo sempre reinando Então Nos meus grupos Quem fala sou eu só Pô Tem um grupo aí Que eu nem acreditei Aliás Até no meu grupo Bloqueada Galera faz sacanagem Eu vou contar pra vocês aqui Mas vamos lá Se eu bote é zigue-zague Em cima vai estar Rise Embaixo Fall Rise Fall Substituem assim Zig-zague Rise Fall Rise E Fall Então eu consigo fazer o que? Oito martingales Só que tem um detalhe aqui A primeira coisa Deve se confirmar Se todos estão Up-down Up-down Que é o Rise Fall Up-down 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 O segundo item Que vocês tem que fazer Trocar payout Por stake Payout Por stake No meu grupo Tem gente invadindo O privado Das meninas Acredita nisso? Tem taradão Aí na área E também aconteceu No meu grupo Pessoas dizerem Que são do canal Pledge Trader Oferecendo bots E serviços E o pior Que tem gente Que caiu Galera O Pledge Trader Sou eu Michael e Ed Só Tá Eu Michael e Ed Qualquer informação Fora Entre em contato Com a gente Que a gente vai tirar O babaca do grupo Perfeito Quem manda lá Somos nós 4.8 Mais 4.8 Dá 9.6 9.6 Mais 9.6 Dá 19.2 19.2 Mais 19.2 Deu ruim Dá 36 18 18 36 37 38 E 4 38.4 Eu acho que é isso Já tomei umas cachaça Ontem Ó Tô bom Sou engenheiro Se você não souber fazer isso Eu tô fudido Pra caralho Então galera Olha só Vocês já confirmaram Se tá Rise e Fall Rise e Fall Rise e Fall Rise e Fall Tá Esse é o WebTrade Vocês podem entrar Na conta de vocês O ideal é que vocês Consigam fazer Essa sequência mínima De Martingale Tá Outra coisa importante Que eu estava falando Dos grupos Que as pessoas sempre me perguntam Por que não abre pra conversar Porque dá merda É certo Vai dar ruim Ontem Ontem Entrou um cara no grupo De um amigo nosso E começou a tontear Mandou pornô Mandou sacanagem Muitas pessoas saíram do grupo Pra você ter ideia No canal Pledge Trader Tem babaca dizendo Que é do programador E fica invadindo o PV das pessoas Oferecendo Robôs falsificados Sério Isso aconteceu Já umas 3, 4 vezes E esse mesmo Igual muitas pessoas Que mandam comprovantes Pra gente Falsificado Por isso que a gente Só manda o robô Quando bater na conta Paciência E os nossos robôs São os melhores A gente mostra pra vocês Todos os dias Que a gente faz grana Se você compra um robô Paralelo Sabe que não é nosso Você realmente Está acreditando Que é nosso E mesmo se fosse nosso Você sabendo Que a gente vende Comprando de outra pessoa Já mostra que você Não vai ter sucesso Nenhum na Binary Na Binary Quando você começa errado Você termina errado Pra cacete Isso é na vida Né galera Então se você é um escroto Que pega Essas paradas Aí Toma mesmo Vamos lá galera Então vamos começar Isso aí Vamos começar Só mandei uma mensagem aqui Como que vai funcionar agora O ideal era esperar O gráfico fazer uma reta Mas ele está quase uma reta Ó Então vamos começar Rising Fall Então você não tem análise gráfica Você manda Rising E vamos ver se a gente vai ganhar Ah moleque bom Já tivemos nossa primeira win Ó Zig zag Zig zag Zig zag Zig zag Galera Eu estou numa ressaca Mas eu tive essa ideia Vou fazer o vídeo para vocês Tenho certeza Tivemos nossa primeira win Né Beleza Vamos para a segunda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sobe Ah moleque Ganhamos a segunda Ganhamos a segunda Essa aqui A estratégia Zig zag Plex Trader Manual Vai bombar esse vídeo Tenho certeza Até canal menor vai usar Pode usar Tem problema não Mas dá o crédito Para o Plex Trader Não rouba a estratégia Dos outros não Ai 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 Deixa eu ver aqui Eu espero uns 10 segundos Para dar a segunda entrada Tá galera Já deixou aquele like É importante que você escreva nos comentários Se você se perguntou Por que a gente tirou 100 dólares ali A gente vai fazer sorteio Com os 5 mil inscritos do canal Uma banca de 100 dólares Rise Ganhamos de novo Terceira win Terceira win Espera 10 segundos e entra Vamos lá A gente com 5 mil inscritos A gente vai fazer Um sorteio de uma banca de 100 dólares Ou a gente manda na telé Manda para a conta do cara Ou ele decide o que vai fazer Para nós é mole Vamos lá de novo Rise Ganhamos de novo Pô, tá difícil essa estratégia Quarta win Pô, tá de sacanagem Vamos esperar mais 10 segundos Será que a gente descobriu o segredo da Binary Esperar 10 segundos Rise and Fall Essa estratégia é manual Rise and Fall Web Trader Já deixou aquele like maroto aí Para ajudar o canal Pledge Trader a continuar Rise Que porra é essa Aqui What the fuck Nunca vi isso In my life Caraca Que doideira é essa Vamos lá Ué Fall Vamos de fall galera Ganhamos Gente Que porcaria é essa Que deu aqui Que eu nunca vi isso acontecer Abane ele sapequinha safada Aí galera Experiência nova para vocês aí Sexta win em seguida Sexta win Esperar 10 segundos A gente descobriu o segredo da Binary Descobrimos o segredo da Binary Pledge Trader 10 segundos Então galera É por conta disso Que eu não abro meu grupo para conversa E eu fico muito triste Em saber que pessoas de outros grupos Autorizam o material nosso Essa pessoa com certeza é retardada Mas é por isso que a gente tem mais inscritos também Que aqui o papo é sério Vamos lá Por isso que o nosso canal atropelou Vamos lá Rise and fall Pledge Trader Web Trader Ó Tá vendo? Manual Vamos lá Aí Ah não Onde perdeu Agora que eu vi Esqueci que é Zig Zag Rise and fall Rise and fall Rise and fall Agora tá ao contrário Ó Rise and fall Rise and fall Ó Aqui foi dando tudo ao contrário Uma hora ele bate Ó Beleza? Deixa eu voltar lá É que eu me enrolei Peço desculpas nessa operação aí Tô lendo mensagem Tô lendo mensagem É rise and fall Rise and fall Rise and fall Eu tava achando que tava em sequência Mas vamos lá Esperar 10 segundos Vamos dar uma entrada de novo Vamos lá Então é Tem pessoas que fazem isso mesmo Querem então te amar Mas você vê que elas não crescem né Ficam se matando aí pra Pra vender um robô A gente vende 2, 3 robôs por dia Vamos lá Rise Tem que subir Vou falar alto pra não esquecer Aê Subiu Beleza Ganhamos de novo Então vocês vão colocar sempre Rise and fall Rise and fall Rise and fall Rise and fall Ganhamos Vamos fazer mais Até 2 dólares A gente tava com 700 Vamos fazer 2 Rapaz O que a gente vai falar no curso Vocês vão tomar um susto O que a gente descobriu sobre a binary Nossa senhora A gente descobriu Não vou nem falar agora Vamos lá Olha só Tá ficando um gráfico legal pra operar Ó Espera mais 3 segundos 1, 2, 3 Já deixou o like galera Tá vendo o vídeo Não deixa o like Tá de sacanagem né Ajuda o nosso canal aí ó Ó Vamos, vamos Aê galera Ganhamos hein Ganhamos Ganhamos Tchá, tchá, tchá Tchá Beleza Fizemos 2 dolinhas Ó Vamos fazer mais um Então pra vocês verem Já deixaram o like galera Vocês não conhecem os super bots Do canal Pledge Trader Nunca viram operação Do Snake Do Arpia Do Chamillion Do Pantera Vocês estão de sacanagem né galera Nunca viram operação Do Gojira 74 horas ligado Em breve vou voltar a operar com ele Espera mais 10 segundos Para fazer a nova operação Vamos Tem que subir Raise Raise Esse aqui tem que descer Esse aqui tem que subir Raise Ah moleque Galera Sensacional Operação de hoje Eu vou me aperfeiçoar Nessa estratégia Eu nunca utilizei ela Então é a primeira vez Então a gente se enrolou O máximo que a gente pegou Foi 5 galhe Foi o quarto galhe A gente recuperou E mais alguma coisa Para somar para vocês No dia a dia Exatamente Mais alguma coisa Para somar Já deixou aquele like Escreve nos comentários Canal Pledge Trader O que você está achando Porque essas pessoas Que comentarem A gente vai printar Vai fazer um arquivo E a gente vai sortear Para receber 100 dólares de banca Perfeito Então você que está ajudando a gente Escreve Deixa o like Comenta Participa do canal A gente quer que você participe Larga de ser egoísta Tem muita gente egoísta Que só quer ganhar Só quer pegar conteúdo Para ganhar Mas não ajuda Quem está fornecendo Você Que já está assim Você já se lascou muito Porque você que não tem Esse instinto De ser recíproco Você já perdeu muito Parceiro Beleza Então Mais uma Operação para vocês Aqui 100% free Estratégia inédita O canal Pledge Trader Por isso hoje Ele é o maior canal de bots São operações Todos os dias Em conta real Para vocês E Mais de 900 Vamos bater Olha só Hoje é dia 22 Eu estou achando Que até o dia 27 28 A gente vai bater A meta de mil robôs Legal seria bater Mil robôs E 5 mil inscritos Mas um deles Vai vir primeiro Obviamente Mas é isso Por isso que o canal Pledge Trader Cresce pra caramba Inclusive hoje A gente vendeu O Arpia e o Snake E já tem duas pessoas Perguntando o valor Do Pantera Que nós já mandamos Galera Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe com os amigos É muito importante Que você ajude O nosso canal A continuar crescendo E dominando O que? Dominando a Binary.com Porque nós somos O maior canal E lembrando São mais de 600 vídeos Que nós colocamos Em 7 meses Menos de 7 meses Do canal E em 7 meses Nos tornamos O maior canal É por isso Que a gente está aqui Tirando onda Com vocês Galera Olha só Vocês querem ganhar dinheiro Segue o canal Pledge Trader Se não irmão Não tem como competir Não tem como A gente é bom Nós é bom Como diz Aqui no Rio de Janeiro E a gente não Peida para ninguém Não Quer arrumar confusão Cai para dentro Parceiro Cai para dentro Tempo ruim Tempo todo Beleza Hoje é domingão Eu estou indo agora Para um churrasco E na minha motoca Vou postar uma foto dela Que eu sou apaixonado Nela E essa moto Do meu sonho É essa que eu quero Eu não quero mais nenhuma Galera Se vocês estão curtindo Querem fazer grana Na Binary Cola com a gente Que aqui é o papo sério Sempre as operações Em conta real Para vocês E é por isso que Nós é nós Galera Tem um link na descrição Importante aí Leia a descrição toda Galera Assiste o vídeo E não leia as descrições Entra no nosso grupo Do WhatsApp e Telegram Só eu posto Então não tem sacanagem Não tem gemidão Não tem porra Não tem nada Entrem lá Qualquer dúvida Me chamem no privado Perfeito? Muito obrigado a todos E excelente domingo A todos vocês Peace